Olá! O Direto da Universidade traz os documentários e séries de reportagens produzidos pelos alunos graduandos do curso de Jornalismo da PUC Campinas. Mas hoje o programa vai ser diferente. Você vai conhecer como são feitas essas produções. Nós acompanhamos dois grupos, um que realizou uma série de reportagens e o segundo que fez um vídeo documentário. E agora você vai ver um pouco dos bastidores dessas produções. No último ano da faculdade, as amigas Júlia, Fernanda, Giovanna e Letícia se uniram para fazer o TCC, que é o trabalho de conclusão de cursos juntas. O mesmo aconteceu com os amigos João Marcos, Cristiano, Fábio, Lucas e Rafael. O TCC, também conhecido como Projeto Experimental, é o momento para que os alunos do curso de Jornalismo possam colocar em prática o que aprenderam nos quatro anos da faculdade. O objetivo é produzir um produto jornalístico para uma mídia impressa eletrônica ou até para pesquisa voltado a um público e que tenha todos os fundamentos jornalísticos. É a produção de um produto jornalístico acompanhado de um grande relatório de fundamentação teórica. mas é finalizando um produto jornalístico, seja ele um jornal, uma revista, um documentário, um programa de rádio, um multimídia, um ensaio fotográfico, um livro, reportagem ou até uma monografia e um projeto de assessoria de comunicação para um cliente real. O projeto também tem como objetivo ser uma porta de entrada para os alunos no mercado de trabalho. O aluno tem a oportunidade de escolher o que ele quer fazer dentro de uma mídia que ele domine, que ele goste, que ele tenha feito estágios ou que ele tenha vontade de conhecer, tenha um tempo de produzir esse trabalho com orientação de um professor e colocar no seu portfólio, no seu currículo. E aí ele vai mostrar realmente, quando ele entrar no mundo do trabalho, o que ele fez mais maduro, terminando o curso. E o primeiro passo dos graduandos é escolher o assunto e o veículo que vão trabalhar neste projeto. E para isso, a professora dá uma orientação especial. Que ele pense com a cabeça de um jornalista. Então, assim, o que nos ajuda muito é encontrarmos pautas, notícias. Assuntos que sejam inéditos, assuntos que sejam importantes à população, assuntos que sejam interessantes e que, de alguma forma, trarão uma contribuição, algo de bom ou de reflexão para a vida dessas pessoas. E foi com base nessas orientações que o grupo dos meninos escolheu fazer uma série de reportagens. Então, a gente sempre fazia os trabalhos, nós cinco juntos, a maioria dos trabalhos da faculdade a gente fazia juntos. E o tema, o esporte, era uma coisa que a gente gostava bastante. O esporte que é uma coisa que unia a gente, que a gente falou, não, quando a gente for fazer o TCC, vai ser alguma coisa voltada para o esporte. A gente pegou 2018, o que tem, o que efeméride tem em 2018? A gente achou os 40 anos, o título brasileiro de 78 do Guarani, e também o título do São Paulo, que fazia aniversário em 2018. Aí, na conversa com o professor, do primeiro semestre, o professor que estava dando a disciplina da introdução ao projeto experimental, ele falou, a gente concordou que a gente achou melhor que fazer do Guarani, devido à localidade, é muito mais próximo, muito mais viável para a gente achar as fontes e tal. Já as meninas decidiram fazer um vídeo documentário, e o assunto foi escolhido com base na experiência de uma delas. A gente tem no grupo uma integrante que é bem artística, né? Ela é atriz, então ela meio que foi ela que pensou no tema. Então a gente seguiu a ideia dela, assim, e a gente mergulhou mesmo no tema. A gente está trazendo uma coisa mais lúdica, mais bem circense mesmo, artística. Os produtos em vídeo, como a série de reportagens e o vídeo documentário, são os favoritos dos alunos. Além disso, a professora conta que eles também têm alguns temas preferidos. Os temas estão sendo recorrentes nos últimos anos com questões sociais, questões ambientais e questões políticas muito pouco, que a gente gostaria que eles entrassem também por essa seara. Quando falo em questões sociais, um dos temas recorrentes é a questão LGBT, a questão da violência contra as mulheres, feminicídio, isoginia, isso são temas recorrentes. O esporte é uma outra temática que vem atraindo, inclusive, as meninas. Até um tempo eram os meninos, os alunos. Agora elas começam a mostrar muito interesse. Com o tema e o veículo escolhidos, é o momento dos professores orientadores entrarem em ação. Eles vão ajudar a tornar o projeto real. O professor orientador toma as providências pedagógicas, práticas, jornalísticas, no sentido da materialização do projeto experimental, que nós chamamos de OTCC, o trabalho de conclusão de curso, que em jornalismo nós chamamos de projeto experimental. As primeiras orientações nem sempre são as mais agradáveis, porque, na verdade, a gente tenta desconstruir até o nível primeiro da ideia para depois construir dentro do que é viável possível, no tempo que se tem, com os recursos disponíveis e com as metas que se quer chegar. Feito isso, o orientador passa para a segunda etapa. E aí, um segundo momento é discutir linguagem. No caso aqui é um documentário, nós vamos fazer um documentário em cima de que proposta de audiovisual. Com as primeiras orientações, os alunos já começam a planejar o trabalho de conclusão de curso. A gente vai fazer quatro capítulos de cinco minutos. Cada primeiro capítulo a gente fala especificamente do título de 1978 do Guarani. No segundo capítulo a gente aborda as décadas de 80 e 90, que tem em terceiro lugar, de brasileiro, tem várias coisas. No terceiro capítulo a gente fala dos anos 2000, que é uma época que tem bastante rebaixamento do time. E no último capítulo a gente fala da atualidade, 2010 até a atualidade, até abril deste ano, quando o time voltou para a Paulista da Série A1. Eu acho que o principal em relação ao nosso tema é saber mesmo como que eles vivem e como que é a vida das crianças, principalmente essa questão da educação, que eu acho que é o que o pessoal tem mais curiosidade, a gente também, como que eles fazem para mudar toda hora de escola. Então, acho que essa é a questão que a gente mais está curioso para saber e também ver como é a vida deles. Eu acho que é isso que a gente espera ouvir deles e ouvir como que essa vida, esse estilo de vida é totalmente diferente. Depois do planejamento realizado, os alunos tiveram que escolher quem seriam os entrevistados, que no jornalismo chamamos de fontes. A gente sabendo, tendo posse das convicções que o grupo tem sobre o tema, a gente vai criando um cenário e vai incluindo fontes e principalmente personagens, que a gente dá um tratamento um pouco mais intenso, então tem uma imersão, acompanha esse personagem no seu cotidiano, para não ficar só uma coisa assim daquela pessoa falar sobre o que é perguntado, mas mostrar todo aquele contexto onde ela vive que possa dar mais credibilidade àquilo que está sendo dito. No caso dos meninos, a relação do orientador com o Guarani foi uma ajuda extra. O professor é torcedor e teve uma relação próxima com o time campineiro. O meu trabalho como jornalista, embora eu não tenha atuado muito fortemente no esporte, eu tive uma passagem na Folha de São Paulo em que eu cobri futebol, mas eu não sou especializado. Mas a relação com o clube, a relação com a cidade, com as fontes, foi uma porta de entrada para que eles pudessem acessar fontes pertinentes, aquelas fontes apropriadas, que detêm o conteúdo necessário para a transmissão daquilo que é importante para eles fazerem a composição do trabalho. Com as fontes selecionadas, é hora dos alunos irem a campo para fazerem as entrevistas. A ansiedade e a expectativa tomam conta dos futuros jornalistas. A expectativa é muito grande, porque foi bem difícil conseguir os contatos com as fontes, conseguir marcar, porque como eles mudam muito de cidade, então às vezes a gente tem que ir para uma cidade mais longe, então isso foi bem difícil. Mas agora que a gente conseguiu, já está marcando as entrevistas, a gente está com uma expectativa muito grande, porque é um mundo totalmente diferente. Então a gente está muito curioso para saber também o que a gente vai adquirir disso tudo. A expectativa, a princípio, é a melhor possível. A gente já selecionou algumas fontes, já entramos em contato com alguns entrevistados, e agora está naquela fase inicial, sabe? Contato, agendar entrevista, ver onde vai ser o cenário, onde a gente vai gravar. Mas a expectativa é a melhor possível. E é neste momento que eles começam a enfrentar as dificuldades. Uma das grandes dificuldades do jornalismo é você estar em contato com as fontes. Algumas não estão mais aqui em Campinas, outras estão, que é bem mais fácil, facilita bastante o nosso trabalho. Alguns estão fora, porque são jogadores do passado, treinadores do passado, então essa é a maior dificuldade. Às vezes a gente vai ter que se deslocar para algum outro lugar, mas isso nos próximos passos ainda. E essa é uma outra riqueza do projeto de conclusão de curso. Ele percebe na prática as dificuldades que ele vai enfrentar. E no nosso caso é fonte que não dá retorno, fonte que não teve o que falar, havia uma expectativa, não foi boa, personagem que desiste, fitas que perdem, encravações que se perdem. Isso acontece muito. Enquanto eles tiveram problemas para falar com alguns jogadores, elas tiveram que rodar mais de 2 mil quilômetros em cidades como Atibaia, Várzea Paulista, Piracicaba, Rio das Pedras, Saltinho e Campinas para fazerem as gravações. O material coletado vai para a ilha de edição, onde vai ganhar forma. Fizemos primeiro a arte da vinheta, já conseguimos sinalizar isso. E desde ontem a gente está pegando mais nessa parte do documentário, separar sonoras, imagens de apoio. Começamos um pouco da trilha sonora também. É um processo demorado, tem coisas que mesmo a gente está no roteiro totalmente pronto, a gente só consegue finalizar mesmo na ilha de edição, na hora que a gente vê como ficaram as falas juntos. Mas está sendo um processo legal, a gente está gostando, é uma experiência muito boa. A edição é o ponto-chave, é a parte cerebral, digamos assim, do trabalho. Como é que você vai apresentar aquilo que foi captado e direcionado de uma forma que tenha um convencimento audiovisual. O curso agora foi reformulado e várias disciplinas envolvendo audiovisual foram acrescentadas, o que é muito bom. Então o aluno já chega ali mais ou menos sabendo o que ele quer, que linguagem ele quer. E a gente vai parando as arestas, tira um corte daqui, tira um corte seco, coloca uma fusão. E aqui os alunos encontram ainda outros problemas, o principal em relação ao tempo. Entrevistas de 15, 20, às vezes até 30 minutos, então precisa decupar tudo e aí depois ter que ouvir de novo e ir marcando o tempo para ajudar depois aqui na hora de selecionar. E mesmo depois escolher aquilo que vai entrar, porque a minha matéria tem que ter 5 minutos. A gente estava editando aqui e deu 10. Vamos ter que cortar metade, então é uma dificuldade muito grande. Porque é muita coisa que aconteceu, então, com 40 anos. Não é um processo fácil, porque a gente às vezes quer colocar várias coisas que acha legal, mas não dá, porque a gente tem um tempo limite, a gente está pensando em fazer um documentário de 20 a 25 minutos. Então a gente tem que realmente selecionar as melhores mesmo dentro dos temas que a gente quer abordar no circo e da educação. E muitas vezes dá até uma dorzinha de cortar aquela fala legal do entrevistado. Nossa, eu até agora não sei como que eu vou tirar mais 5 minutos ainda da matéria, mas vamos ver aí. Amanhã tem mais uma edição, já tentar cortar hoje à noite para amanhã vir aqui tirar. Eu não sei o que eu vou fazer. Então assim, dá dor no coração, principalmente tratando de crianças, né? Eles falam, eles são fofinhos, eles falam coisas muito legais, só que a gente vê que às vezes assim, tem que, pera, vamos dar um passo para trás, vamos pensar mesmo no que pode ser usado ou não. E nesse momento os alunos começam a sentir outra dor, a da separação dos amigos e colegas que fizeram durante os anos de faculdade. Junto com isso acaba a faculdade, né? Esse convívio do dia a dia com o pessoal, os professores mesmo. E além disso a banca também é muito rigorosa na nota. A gente quer passar, mas quer passar com uma nota boa também, né? A gente chega um pouco cansada nesse tempo, porque já são várias gravações, a gente andou muitos quilômetros, a gente falou com muita gente, mas a gente traz uma bagagem muito boa. São quatro anos de faculdade, se concretizando em 30 minutos de um documentário que a gente vai levar para a vida, né? Nós vamos para um rápido intervalo e na sequência voltamos para mostrar a conclusão das produções dos alunos. Os alunos trabalham durante um semestre inteiro para finalizarem uma produção audiovisual e assim terminar o curso. Depois de concluírem o vídeo documentário ou a série de reportagens, ainda tem mais etapas a serem cumpridas. Confere aí! O passo seguinte é preparar o relatório de fundamentação teórica que vai servir para futuras pesquisas dentro da universidade. O relatório deve abordar vários pontos. Ele é, embora um relatório de fundamentação teórica, que lida com história do jornalismo, fundamentos do jornalismo, gêneros jornalísticos aplicados ao vídeo, ele também é, digamos assim, o reflexo acadêmico da produção profissional. Então ele não pode ser algo desleixado, não se pode colocar um relatório em banca examinadora, que seja assim o papel que se embrulhe o pão. É necessário ter cuidados com normas da BNT principalmente, com a linguagem acadêmica, com os pontos fundamentais constituintes desse relatório. E este é um momento difícil para os alunos. Os alunos às vezes mostram alguma dificuldade nessa escritura acadêmica. Tem regras, a BNT, tem toda uma lógica narrativa, né? Você tem que saber, assim, dizer quais são suas pretensões, mas uma linguagem que seja propícia, né? Uma linguagem que outros professores, outros acadêmicos vão ler. Por este motivo, os alunos adotam algumas estratégias para conseguir cumprir esta etapa. A gente tem se organizado de acordo com os temas, né? Que tem que ser discutidos, né? Abordados no relatório. E cada uma tem cuidado de uma parte, né? Para não ficar muito sobrecarregado para cada integrante do grupo. Mas todas, de qualquer forma, acabam tendo que rever a parte que a outra fez, né? Para acrescentar alguma coisa que precisa, né? Retirar, o nosso orientador também tem dado muito suporte para a gente do tema, né? Dado muita liberdade para a gente de sugerir ideias novas. A gente dividiu por partes, né? Cada integrante do grupo ficou responsável por uma parte do relatório. Sempre é um pouco mais puxada, né? Tem a parte teórica, exige muita concentração, exige muito cuidado com as normas técnicas, né? Com a BNT, então a gente precisa ficar bastante atento para que a gente consiga desenvolver de uma forma bastante agradável e que a gente tenha um resultado esperado. E a expectativa de terminar o curso em grande estilo toma conta dos graduandos de jornalismo. Um ciclo que se fecha, né? Um ciclo aí que durou quatro anos. É desafiador, né? A gente tem a expectativa de finalizar agora com chave de ouro e entrar bem aí no mercado de trabalho, né? Para que a gente consiga algum lugar bacana, para desenvolver tudo o que a gente aprendeu nesses quatro anos. Ah, é o benedito final agora mesmo, né? Não tem como, assim, né? Você querer voltar atrás. É o que você aprendeu e talvez você buscar de novo aquilo que você viu e relembrar, né? O que você não absorveu, não aprendeu. Você tem que aprender de qualquer maneira para poder, né, dar um resultado esperado, né? O TCC agora tem que estar tudo perfeito. Com o relatório entregue para a universidade, chega o grande dia, quando os alunos apresentam o trabalho de conclusão de curso para a banca examinadora. O orientador do projeto e dois professores analisam a qualidade do produto e do relatório que os alunos fizeram. Essas bancas são os momentos em que os alunos apresentam para um público que vem assistir, mas também para professores que analisam anteriormente o produto final e o relatório de fundamentação teórica, né? Então é um momento em que o aluno tem a oportunidade de sintetizar todos aqueles aspectos práticos, teóricos, que ele foi desenvolvendo ao longo do curso e tudo isso materializado em um projeto de conclusão do curso, né? O grupo das meninas foi o primeiro a exibir o documentário Meu Quintal de Lona. Vai ter uma sementinha ali que eu plantei, e isso para mim é uma coisa... E nesta hora, o nervosismo toma conta das graduandas. Vamos, vamos, vamos. Esse é apenas o começo, né? É um teste de vários, que nós vamos ter que passar vários desafios, talvez esse seja o menor, e nós encaramos como uma coisa grandiosa, né? Que é o TCC, né? Uma coisa estressante, e que às vezes a gente fica nervosa, e que a gente vai se acostumar com essas sensações também, né? A gente aprendeu muita coisa durante esse semestre, mas eu acho que o que a gente mais aprendeu é que a gente tem que respeitar a diversidade e os diferentes estilos de vida, porque muitas vezes o preconceito vem do desconhecido. Mas também tem a sensação de dever cumprido. Eu acho que a gente conseguiu concretizar muita coisa do que a gente aprendeu na faculdade, muita coisa em relação a tanto a teoria de jornalismo mesmo, a ter esse olhar jornalístico, né? Em questões de... Em coisas que a gente não vê no nosso dia a dia, né? O circo não é uma coisa que a gente vê, os batidores do circo não é algo que a gente vê todo dia. Então eu acho que ter esse olhar jornalístico sobre outras coisas, ter um olhar mais aprofundado, eu acho que foi isso que a gente aprendeu, e aprendeu a colocar em prática também todos os recursos que a gente já aprendeu de telejornalismo, de audiovisual. Para os professores, a banca é mais uma aula que será dada aos alunos. A banca examinadora de um TCC é o que coroa a formação num curso superior. Então é extremamente importante, seja para o aluno que se submete a ela, e se submete a uma apreciação de uma banca de professores, seja para nós próprios professores, né? Que conseguimos avaliar o aluno, e nesse processo de avaliar o aluno, na conclusão do curso, fazer uma avaliação do próprio curso. A avaliação incluiu algumas críticas à produção do documentário. Os alunos atenderam aquilo que a gente pede, né? Que é fazer uma reflexão no relatório de fundamentação teórica e repassá-lo para o produto, no caso. Foi o vídeo documentário. Eu creio que o trabalho deixou de ter uma narrativa que respondesse a algumas coisas extremamente complexas, né? Então, de repente, existe uma adequação entre a modalidade, o vídeo documentário, que foi a modalidade escolhida pela equipe, com a opção de se fazer uma reportagem, porque a temática tratada, ela traz alguns conflitos, né? Nunca é fácil receber críticas, né? Mas é tudo construtivo. A gente está encarando como uma forma de aprendizado, de crescer, e é muito bom, porque é um ciclo que está se encerrando, então a gente acha que foi tudo muito pertinente o que foi falado. A gente conseguiu se defender muito bem, também se posicionar de acordo com as nossas ideias. Então, assim, agora é respirar, né? É aliviado que a gente conseguiu entregar. E foi, assim, é o fim de uma jornada, o começo de um novo ciclo, uma nova vida. Para o orientador, o vídeo mostrou o que se propôs, e as críticas fazem parte do processo. A ideia é que o projeto seja experimental mesmo, né? Quer dizer, que fuja dos padrões já consolidados da grande mídia e etc. Então, à medida em que você tenta interferir e flexibilizar um pouco a linguagem audiovisual, você também corre riscos de avaliação, né? Por estar fora do padrão. Mas tudo isso é previsível, faz parte do projeto experimental. Mas, mesmo com as críticas, as alunas foram aprovadas. E a sensação é de alívio, felicidade e aprendizado. Graças a Deus, acabou. Foram quatro anos, a gente aprendeu muita coisa. E a gente vai levar isso para o resto das nossas vidas. Depois, foi a vez do grupo de amigos apresentarem a série de reportagens A Metamorfose de um Campeão, Sucessos e Fracassos do Guarani em 40 anos. Os alunos explicaram como foi a produção da série de reportagens e do relatório. Depois, veio 2015 e eliminação na fase de grupos da série C. A retomada veio... Foi um trabalho bastante desafiador, até porque nós tivemos que selecionar várias fontes. Tivemos deslocamentos para São Paulo, para Mogi das Cruzes. Conseguir a agenda com os entrevistados também foi uma missão bastante árdua, bastante complicada. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E acredito que a gente saia da faculdade com o dever cumprido. Ao final, os professores examinadores e o orientador elogiaram o trabalho do grupo. Olha, foi uma grande alegria participar dessa banca de apresentação deste projeto experimental. O trabalho ficou muito bom. Os alunos foram muito competentes no sentido de abordar, pela via do jornalismo esportivo, uma trajetória de um clube desses últimos 40 anos do Guarani Futebol Clube. Mostrando aspectos positivos, insucessos, mas mostrando ali jornalisticamente a paixão que as pessoas têm pelo futebol e pelo Guarani. Eu acho que eles fizeram um trabalho muito bem feito. A escolha do tema, eu acho que é muito pertinente, principalmente por conta da cidade. O Guarani é um time importante aqui. Eles fizeram um resgate histórico incrível. E isso acaba servindo como um documento para que isso seja registrado, pesquisado em outros momentos. Então, o resgate que eles fizeram foi muito importante. É a maior alegria, né? Você sentar numa mesa e receber poucas críticas e muitos elogios. Isso é o que conta. E mesmo com o nervosismo, os alunos gostaram do resultado final. Eu acho que ficou muito bom o trabalho. Ficou dentro do que a gente esperava. A banca elogiou bastante o trabalho. E eu acho que o saldo é extremamente positivo para terminar o curso em grande time. E a melhor sensação para os meninos é saber que eles também foram aprovados. Nossa, é uma sensação muito boa. Uma sensação de dever cumprido, né? Que depois de tantos trabalhos, depois de tantos quatro anos de faculdade, junto com os nossos amigos de conclusão de curso, durante esse ano inteiro, nosso projeto experimental, muitos trabalhos. É uma sensação de dever cumprido, sem dúvida. E depois de todo esse processo vivenciado pelos alunos na produção do documentário ou série de reportagens, é hora de conferir o que vamos ver nos próximos programas do Direto da Universidade. Uma sensação de dever cumprido, né? Tudo é um país para o Direto da Universidade. Tudo é um país para o Direto da Universidade. E vai, 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 vai! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma